Uma residência pegou fogo, tem imagens aí, o pessoal mandou pra nós, da equipe, dá uma olhada. Fogo em mato, a primeira informação que chega é que o fogo em mato acabou se alastrando para a residência no bairro Santa Fé. Olha só, gente, a gente vê que tem um mato do lado ali, de fato, o que parece é isso mesmo, né? Matagal ali do lado acabou pegando fogo, que é um terreno que tá ao lado, e acabou passando pra residência. E o fogo aí, tanto pelo muro, como pra cima do telhado também. A partir do momento que esse fogo se espalhou, chamou a atenção dos vizinhos, que rapidamente acionaram aí o corpo de bombeiros, que foi deslocado até o local. Até o momento, nenhuma vítima, né? Informação aí, que não houve vítima. Você pode ver que, ó, como tá pegando fogo, né? Dentro, gente. Olha como subiu bastante ali o fogo, e é isso, né? Quer dizer, o fogo vai aumentando a partir do momento que vai, batendo vento, ventou muito durante a noite aí, e o fogo acabou se espalhando aí pra essa residência, né? Pra essa parte aí, ao lado do terreno. Equipes do Corpo de Bombeiros da cidade de Piracicaba, acionadas, chegaram rapidamente até o local, e o fogo foi controlado aí por as equipes do Corpo de Bombeiros. É um perigo. Nessa época de muita seca, tem que ficar atento justamente a isso, né? Percebeu qualquer tipo de fogo? Tem que entrar em contato aí com o Corpo de Bombeiros, acionar o Corpo de Bombeiros, e tomar muito cuidado, né? Essa história de botar fogo em terreno também, isso é um perigo. Aqui em Piracicaba, mudou bastante, graças a Deus, mas era comum isso, né? Botar fogo... Ah, vale, pau, tem de botar fogo pra tirar o mato. Há 10 anos atrás era uma prática muito comum. Então, graças a Deus isso acabou, virou lei, é proibido, e as pessoas tomaram consciência também, que é perigoso. Pode incendiar aí, se alastrar, além de poluir o ar, né? Que isso também não é legal.